Olá! Cerca de 2 milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças causadas por vírus, protozoários e aumentos e que são transmitidas aos humanos por mosquitos. E muitos pesquisadores e cientistas estudam justamente essa relação entre as doenças e os mosquitos transmissores, os vetores das doenças. Um dos casos mais comuns e conhecidos aqui no Brasil é a dengue, uma doença provocada por um vírus e que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E um tema que levanta muita dúvida, medos e teorias da conspiração são os mosquitos transgênicos. Vamos falar sobre isso? Essa é uma roda de conversa que está sendo promovida pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular, que reúne pesquisadoras e pesquisadores de todo o Brasil. E ao longo da próxima hora nós vamos conversar sobre pesquisas científicas sobre mosquitos transgênicos ou mosquitos geneticamente modificados. Eu sou Rosa Maria Mato e sou jornalista. Vou fazer a mediação dessa roda de conversa que conta com a presença de três pesquisadores e pesquisadoras integrantes do INCT. A Helena Araújo, professora e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com a Denise Vale, do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus da Fiocruz e Pedro Lagerblat, coordenador do INCT de Entomologia Molecular, professor e pesquisador do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. A ideia dessa roda de conversa surgiu a partir de um grande debate que aconteceu dentro da academia, que aconteceu e vem acontecendo desde setembro de 2019, a partir da publicação de um artigo na revista Scientific Reports da Nature, cujo autor principal é o pesquisador Jeffrey Powell, mais um artigo que é coassinado por um grupo de pesquisadores e pesquisadoras brasileiros também, tá? No artigo, o Powell analisa dados referentes a uma ação de controle de mosquitos aedes aegypti na cidade de Jacobina, na Bahia, em que a empresa Oxitec foi contratada pelo governo para soltar mosquitos geneticamente modificados com o objetivo de reduzir a transmissão da dengue. E na sessão de discussão desse artigo, o artigo especula que esses mosquitos transgênicos teriam transmitido genes para a população selvagem de mosquitos e com isso gerado um mosquito mais robusto que a linhagem que já circula na natureza. Bom, o assunto chamou muita atenção, muitos jornalistas escreveram matéria sobre isso no mundo todo e o grupo de cientistas brasileiros que realizaram essa pesquisa junto com o Powell repudiaram o artigo, afirmaram que não participaram da escrita, que os seus nomes tinham sido utilizados indevidamente, que o texto é alarmista e faz uma afirmação grave, sem fundamento e enviaram cartas à revista pedindo uma retratação. A Scientific Reports está analisando esse pedido, agora a gente está em novembro, em outubro de 2019, ela está analisando ainda. E o link do artigo original está aqui na descrição desse vídeo, vocês podem ver. E também a gente está colocando o link de duas matérias que trazem a versão dos pesquisadores brasileiros, tá? Que inclusive prometeram publicar um outro artigo com as conclusões que consideram corretas e apropriadas. Então, para entender melhor isso tudo, ao longo dessa roda de conversa, que vai durar a próxima hora, a gente vai conversar sobre mosquitos transgênicos, vamos fazer um sobrevoo sobre o que vem sendo pesquisado sobre o assunto nas universidades brasileiras e do mundo, vamos falar sobre os riscos e os benefícios dessa técnica como forma de controle do mosquito e de combate a doenças como dengue, chikungunya e zika. Vamos lá? Gente, que tarefa que a gente tem, né? Bom, para a gente começar definindo, assim, um pouco as coisas, né? O que que são mosquitos transgênicos? Já é um nome um pouco assustador. E por que que eles são importantes? Na verdade, a gente tem isso, né? O que eu lembro, o que eu lembro, o que eu lembro, o que eu lembro, os 70, 80, é a tecnologia para criar organismos geneticamente modificados. No início, eram só bactérias. Então, uma primeira que eu me lembro, espetacular, foi uma bactéria que produzia insulina, né? Que é uma ferramenta hoje industrial importante e depois se utilizou, isso se estendeu para organismos multicelulares mais complexos. Então, as pessoas ganharam essa possibilidade. No genoma como o nosso, tem em torno de 30 mil gêneros, onde o mosquito vai, são 18 mil gêneros. E, às vezes, cada gen é um pedacinho do DNA, né? De cada organismo que codifica um determinado traço, né? Na verdade, é uma proteína que responde com um pequeno aspecto da biologia daquele organismo. Então, você pode mudar aspectos focais da biologia, pontuais da biologia de um organismo, introduzindo um gen estranho. Você pode introduzir um gen humano de insulina em uma bactéria, um gen de bactéria em uma planta, etc. Então, ela é uma tecnologia, como a enorme maioria das tecnologias importantes do homem, criadas pelo homem, tem possibilidades múltiplas. E ela tem o uso dela, tanto em riscos, quanto em vantagens. A tecnologia em si é uma coisa separada do uso que você faz dela, como energia elétrica, como o uso da pólvora, como um telefone celular. É uma ferramenta de comunicação, mas também de manipulação de máscara. Então, todas as tecnologias têm esse aspecto duplo e a tecnologia de transgênese não é diferente disso. Desde o início dos anos 90, foi proposto inicialmente como uma solução voltada originalmente para a malária, mas rapidamente se estendeu para outras coisas. A malária é uma doença que é transmitida por mosquitos dos generonófilos. Na África, ela matava um milhão de pessoas por ano, principalmente crianças. Agora diminuiu um pouco, está em torno de 500 mil pessoas, que é muita gente, só de malária. Que se reconhecia a dificuldade de controlar com os mecanismos disponíveis atuais, da mesma forma como a gente tem com a dengue ou com outras coisas. E foi proposto, então, no início dos anos 90, uma estratégia com o apoio da Organização Mundial de Saúde de desenhar mosquitos transgênicos que fossem refratários à malária, de que substituíssem as populações naturais. Qual seria a vantagem? A vantagem é o custo para países muito pobres, que têm um orçamento de poucos dólares por ano por habitante de estragássico em saúde, de permitir controlar a incidência dessas doenças de uma forma que fosse sustentável, porque você substitui uma população pela outra. Claro que tem um monte de cenões, tem riscos de mosquito que pode virar isso, pode virar aquilo. Tem, mas tem formas de você tentar controlar e tentar diminuir esses riscos. Como acontece, por exemplo, quando você introduz uma variante obtida por técnicas não de transgênese, mas por técnicas convencionais, que é o melhoramento genético animal ou vegetal. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com aquela planta que você selecionou para ficar maior. Na verdade, eu acho importante reforçar isso que o Pedro colocou, de que as vantagens de você utilizar a transgênese, que vai muito além do mosquito, ela pode ser usada em plantas, pode ser utilizada, por exemplo, para suprir alimentos que não existem naquela planta, que podem ser muito importantes, principalmente para uma população pobre. Mas uma coisa fundamental que eu acho que o Pedro falou é que a gente vem utilizando, há muitos e muitos anos, formas de melhoramento com objetivos que podem ser para limitação, mas que podem ser para ter mosquitos que não carregariam doença. Você pode pensar em formas de fazer isso como um melhoramento, selecionando. Mas, na verdade, quando a gente faz isso, e isso é uma coisa muito bem aceita, até melhoramento de cães, é a seleção. A gente está fazendo uma seleção artificial pelo tipo de animal que tem aquela característica desejada. Só que, quando a gente faz isso, na verdade, a gente não sabe exatamente o que está sendo modificado no genoma. Quais são os genes que estão sendo modificados? Então, apesar disso ser muito bem aceito, e a gente ter visto resultados muito bons ao fazer isso, quando a gente fala de transgênese, a gente tem, na verdade, mais controle. A gente sabe exatamente o que está sendo modificado ali. Então, a questão é a gente tentar tirar essa carga ruim do termo transgênico e lembrar que é uma sequência colocada dentro do genoma que a gente sabe o que é, e a gente tenta desenhar de uma forma que ela seja benéfica, carregando algo que seja positivo. E, é claro, depois de fazer esses insetos transgênicos, no caso, a gente está falando de mosquitos transgênicos, né? Ao fazer isso, tendo desenhado uma estratégia, isso vai ser testado e testado várias e várias vezes em laboratório primeiro. Então, existem vários passos, né? Que se passa antes de utilizar um transgênico, por exemplo, para ser liberado na natureza. Então, é muito importante que a gente tenha em si mente todo esse controle que é feito dentro do laboratório, desde o momento em que você desenha aquele transgênico até ele, de fato, ser utilizado por uma questão de controle biológico. Eu só queria complementar, assim, na verdade, quando a transgênese, a ideia dos mosquitos transgênicos surgiu pela primeira vez, o entusiasmo era tão grande que o que se considerava era isso, usar um mosquito transgênico que tivesse alguma característica, que não deixasse que... porque ele fosse infectado pelo plasmódio lá da malária, né? Então, e substituir a população. Então, na verdade, a ideia... Ninguém pensou, quando isso começou, né? Ninguém pensou, não, vamos eliminar essa população, não. A ideia era, vamos manter o mosquito, só que ele agora, ele não vai ser capaz de transmitir malária, né? E posteriormente, potencialmente, teoricamente, isso pode ser aplicado para outros mosquitos. Só posteriormente, é que começam a aparecer técnicas de transgênese também, mas que vão gerar mosquitos, não que substituam a população, mas que vão fazer a supressão da população, que é o que está acontecendo mais recentemente, que foi essa técnica que a Rosa contou, que foi testada e já combina. Então, aí, nesse caso, o mosquito, que é transgênico, que é um gene controlado, muito bem conhecido, como a Helena falou, ele é gerado para produzir machos que são estéreis, né? Então, esses machos, eles vão inseminar as fêmeas na natureza e essas gênese não vão gerar híbridos. Então, a ideia é que esse transgênico, ele não vai se propagar na população. Tem uma vantagem de você não ter a propagação, mas tem a desvantagem de que você tem que, na prática, no controle, ficar inserindo esses machos o tempo todo na natureza, que não é uma técnica exatamente sustentável, né? Se a gente está falando em custo, né? E a gente está falando... Só para empatizar esse ponto que a Denise falou, quer dizer, o que eu falei foi que, num momento inicial, se pensou nisso, num mosquito que tomasse o lugar do outro, né? E, mais recentemente, o que foi, de fato, implementado foi uma técnica que é uma técnica que produzia um macho estéreo, um macho que cruza com as fêmeas e a prole é estéreo. Então, ele funciona como um inseticida. Uma coisa semelhante é utilizada há muito tempo, por exemplo, para controle de pragas agrícolas, que é a técnica do macho estéreo, por exemplo, para mosca de fruta. Você irradia ele com o raio gama e aí ele fica estéreo. A mosca de fruta, o macho fica muito feliz e bem. E ele, solto na natureza, ele é estéreo e ele cruza e ele faz isso eficientemente. Essa mesma coisa, até hoje, não funcionou muito bem com o mosquito. Por isso, houve essa iniciativa de desenvolver um macho estéreo geneticamente modificado, uma esterilidade artificial, vamos dizer assim, né? E isso teria uma vantagem do ponto de vista da sensibilidade do público que seria exatamente essa, de não liberar um transgênico que vai continuar por aí voando e as pessoas vão continuar vendo ele. Ou seja, ele é solto na natureza e ele morre por conta própria, mas mata a população que está ali junto, diminui aquela população. Essa é uma técnica que ela, em princípio, funcionou bem na Bahia. A população de mosquitos em jacobina caiu para níveis muito baixos e, com isso, a transmissão da doença desceu. É excelente? De um lado, sim. De um lado, não. Excelente? De um lado, que a transmissão da doença desceu. Do lado, não, é que é uma coisa que continua custando muito dinheiro para a sociedade. Da mesma forma como custam os métodos convencionais, que são você jogar inseticida, mobilizar uma quantidade enorme de agentes de saúde, etc. Tudo isso custa dinheiro. Ficar doente custa mais. Então, é melhor investir nessas coisas. Semana passada, saiu um artigo avaliando, por exemplo, o custo de uma epidemia de chikungunya nas Ilhas Virgens Americanas. Num ano. Como é um lugar pequeno, uma população só de 100 mil habitantes, eles conseguiram ter uma ideia do quanto isso custou. Sabe quanto custou? 2% do PIB anual do país. E isso não tem por que ser muito diferente aqui. É um dado absolutamente chocante. Se o Brasil crescesse 2% a mais do PIB, muita gente estava soltando foguete. Então, essa é a diferença atribuível ao custo de doenças desse jeito. Então, ficar doente custa caro. Tratar das doenças todo ano, jogando mosquitos, jogando inseticida, correndo atrás dos focos, fazendo campanha na televisão, tampouco caro. Então, esse é um problema, mas é uma solução. E é por isso que, Pedro, e aproveitando a sua fala, quer dizer, você está justificando um pouco por que se pesquisa, quer dizer, por que se realizam pesquisas sobre, por exemplo, apostando em mosquitos transgênicos. Tem essa dimensão da saúde pública também, da doença e tudo. E qual é o panorama de... o que as universidades estão... Tem muitas universidades pesquisando sobre mosquitos transgênicos? O que vocês podem contar um pouco sobre esse panorama, assim, muitos grupos de pesquisa estão realizando pesquisas? Sim. Na verdade, são muitos grupos trabalhando com isso hoje em dia. e isso aumentou muito nos últimos anos, inclusive, não só com a Edis, mas também com anófiles e outros tipos de insetos também, porque recentemente foram desenvolvidas outras tecnologias que tornaram mais fácil você gerar os insetos transgênicos ou mesmo insetos apenas editados, né? Então, de alguma forma, você está modificando o genoma deles para ter alguma característica que seja benéfica, né? como evitar a transmissão da doença. Então, tem vários países que estão fazendo isso um pouco porque se vê que esses insetos eles estão aumentando, né? O seu, a sua distribuição, estão chegando perto, inclusive, de países onde, característicamente, não tinha muito desses insetos. Então, por exemplo, no sul dos Estados Unidos tem vários insetos chegando. A própria inseto transmissão da malária, né? que era muito focado na África, tem muita gente na África e na Índia, né? Tem muita gente estudando por causa do problema nesses países mas também antevendo que esse tipo de problema pode, né? Chegar numa escala mundial. Então, com essas novas tecnologias, eu vou colocar o nome aqui só porque alguns podem ter ouvido, né? Que é a tecnologia CRISPR, você tem agora uma forma muito barata de fazer essas modificações, então, de gerar transgênicos ou animais editados, então, ela se torna muito mais democrática e muito rápida de você fazer. Então, o investimento em fazer isso para insetos, para modificar insetos, está sendo muito grande. A velocidade com que está se estudando isso dentro dos laboratórios, ela é muito maior até do que quando se começou a produzir, né? estudar a possibilidade de produzir insetos transgênicos há muitos anos atrás, como Denise e Pedro falaram. E são muitos grupos trabalhando nisso, tem inclusive grupos que já chegaram numa fase, né? Como eu disse anteriormente, você tem várias fases, né? Para a produção do transgênico e depois fazer todos os testes dentro do laboratório, dentro de caixas de populações e só aí você vai fazer um teste dentro de caixas no local onde você imagina um dia poder soltar esses animais. Então, já existem pesquisas que já estão nesse ponto de você com anófeles, por exemplo, anófeles de defência, que já estão nesse ponto de se testar caixas de população, ou seja, caixas com milhões de mosquitos fechadas, né? Mas assim, no ambiente onde se quer testar um dia a sua liberação. Portanto, está numa fase bastante avançada. Eu só queria complementar um pouco, assim, acho que eu vou fugir um pouco do tema, mas eu acho que é importante falar isso, porque assim, eu acho que tem uma questão importante que é o conceito de saúde para a gente, né? Eu tenho um amigo que está aqui na minha frente que fala que tudo que é importante é redundante, né? E eu acho que ele está muito certo, né? Então, assim, eu tenho um componente de assistencialismo nessa questão dos mosquitos transgênicos ou de outras técnicas que são técnicas, né? Para tentar resolver um problema que não é só técnico, né? É um problema estrutural, tá? Então, assim, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque a gente está trabalhando com técnicas que são muito avançadas, que são muito caras e tal, mas, assim, a gente não pode esquecer que a gente tem nas questões da malara, nas questões da dengue, da zíquida chikungunya, a gente tem saneamento, que é importante, a falta dele, né? A gente tem as questões do abastecimento de água e tal. Então, queria só ler uma coisinha aqui para vocês, assim, que é um pouco do Brissinho Leão e da Vila e do Pimenta, que fala assim, imagina se a gente tivesse o controle eficaz de uma doença ou com o desenvolvimento de uma vacina e que essa vacina, mesmo que essa vacina tenha aplicação ampla, gratuita e fácil, ou mesmo que seja produzida industrialmente a baixo custo, a gente tem mosquitos que nos protejam, mosquitos que não vão transmitir a doença, né? O que a gente vai ter no final? A gente vai ter uma população que continua vivendo as mesmas condições de vida em casas mal estruturadas, sem abastecimento constante de água e coleta de lixo, ou habitando com milhares de mosquitos que se alimentam de seu sangue, mas que não transmitem a doença porque eles estão protegidos por uma vacina de alta tecnologia ou por mosquitos transgênicos. É essa a saúde que a gente está alvejando? Eu sei que isso não é muito o foco do que a gente está conversando, mas eu acho importante de colocar, porque, assim, é um pouco a responsabilidade de cada um de nós, né? Como cientistas, mas também, eu acho que, como cidadãos, né? Ou seja, a pesquisa com insetos, com mosquitos transgênicos, né, Denise, dentro desse contexto maior e que outras ações também são necessárias, e aí, né? Por que que eu falo isso? Eu vejo, eu tenho trabalhado direto com a população, de maneira geral, e o que eu vejo é que normalmente as pessoas estão esperando uma bala mágica, né? Então, eu acho que a gente tem que descer um pouco do pedestal para dizer, a gente não está oferecendo essa bala mágica, sabe? Eu já vi, assim, por que que vocês estão trabalhando com prevenção se tem inseticida para eu jogar, né? O que que vocês estão fazendo pela saúde? Na verdade, essa questão, ela transcende a saúde e muito, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo, cada um faz a sua coisa, mas, eu acho que a gente não pode perder de perspectiva que a gente não vai resolver, né? A gente está só contribuindo com o que a gente sabe fazer, né? Eu queria complementar uma coisa em que você falou, achei extremamente importante a tua colocação, Denise, e da questão, assim, de que as pessoas têm muito a ideia de que você desenvolve alguma tecnologia, e aí eu vou incluir até o inseticida, no caso dos mosquitos, como se aquilo ali fosse resolver e acabou, né? Tá tudo bonito, aqui era o inferno, agora aqui é o céu. E isso, na verdade, não existe. A gente está falando sobre organismos vivos, organismos que não são a mesma coisa ao longo dos milhares de anos de evolução, né? Na verdade, as coisas vão mudando, os organismos vão se adaptando, então qualquer tecnologia, qualquer medida que a gente faça, ela tem que ser feita de uma forma contínua e sempre olhando o resultado naquele momento para as próximas políticas públicas, para as próximas tecnologias que têm que ser desenvolvidas. Então, o monitoramento do que está acontecendo tem que estar sempre sendo feito, você checar como que aquela tecnologia que foi desenvolvida, qual é o efeito de fato, não pode só jogar o inseticida ou o transgênico e não monitorar, né? Porque as coisas vão mudando e aí as novas tecnologias ou novos ajustes daquilo que foi feito têm que ser realizados, né? E é claro, extremamente importante do mesmo modo que você tenha toda a questão de saneamento que esteja sendo feita em paralelo, porque, né, eu concordo totalmente com você, não é uma bola de cristal, não é uma solução mágica que vai acabar com todos os nossos problemas. A gente tenta mitigá-los da melhor forma possível e sempre monitorando para estar preparado, né, para a próxima etapa, para o próximo problema que possa surgir. Eu acho que essa questão é ter o conhecimento do que está acontecendo é fundamental e monitorar, planejar o nosso trabalho sempre antes de ter se entendido coisas por uma pandemia, alguma coisa, né? A gente tem que estar sempre monitorando para estar preparado para as eventualidades. E isso que a gente está fazendo aqui agora, que a gente está testando, né, se a gente sabe fazer, que é a coisa da comunicação, eu acho que é a coisa mais importante de toda, né? Não adianta só você saber fazer, mas tem que saber dizer o que você está fazendo e para que isso serve. essa perspectiva a gente não pode deixar de ter. Já cansei de ver muitas estratégias teoricamente lindas e que foram colocadas em campo, né, com a população e que perderam a credibilidade justamente porque elas não foram bem comunicadas, né? E no caso... Eu acho que no caso do... Só colocar aqui, a gente está aqui, ping-pong, né? Só colocar aqui no caso dos mosquitos que foram liberados em Jacobina, na verdade, esse artigo que foi avaliado e que fez parte do artigo que saiu do polo, né, é uma análise dos efeitos, exatamente, é um monitoramento que foi feito, né? Então, faz parte do estudo. O problema foi a forma como ele foi colocado, que talvez, numa necessidade de ser mais ouvido pela comunidade científica, até foram utilizados os termos que não foram apropriados e que deram uma impressão errônea do que estava acontecendo. Mas eu estou pulando um pouquinho à frente do assunto, desculpa, vou interromper aqui. Quer complementar, Pedro, alguma coisa? A gente já está... A gente fez um roteiro, mas já era, não tem problema. Se quiser continuar na outra parte, eu falo depois. Não, não, o que eu ia puxar, na verdade, era isso, né? Quer dizer, a gente está falando aqui da complexidade. Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm muito medo dos insetos transgênicos por desconhecerem, tem esse outro lado que acho que a Denise trouxe, né? As pessoas que acham que os mosquitos transgênicos são uma solução mágica, né? E, na verdade, eu só ia relembrar que nesse caso específico de Jacobina que a gente estava citando, né? Que tem uma comissão técnica nacional de biossegurança, né? Que é o CTN Bio, que aprovou em 2014 o uso dos mosquitos geneticamente modificados como uma forma de controle, né? Ou seja, além das pesquisas em universidades, que é o que a gente estava falando, tem também, então, empresas privadas sendo pesquisas, na verdade, acontecendo por empresas privadas que vendem esse serviço de controle para os governos, né? E, na verdade, também era dividido, quer dizer, para explicar para as pessoas, né? Existem Aedes aegypti agora, transgênicos, voando nas cidades? Isso faz parte da rotina? Isso está acontecendo agora em todas as cidades? Não. Eu posso contar um pouquinho da história desse troço, que é a seguinte. Essa estratégia de usar esse transgênico esterilizante, ela foi proposta originalmente por esse cara, um cara chamado Luke Alfie, que era, se não me engano, era de Oxford, na Inglaterra, e ele, dali, criou essa empresa, depois ele até saiu da empresa. Enfim, que foi, era originalmente britânica e foi adquirida por um grupo americano agora, assim. Mas a estratégia, ela teria exatamente essa vantagem de não deixar o transgênico livre e voando. Portanto, ela fugia de que o transgênico que substitui a população natural gera, que era qual é o impacto desse transgênico. Não, não tem impacto porque ele morre, ele não fica lá. Agora, toda vez que você começa a fazer e você está testando uma coisa nova, você sempre tem que trabalhar. e se alguma coisa está errada? Essa pergunta, ela tem que ser feita, sempre. E aí é que entra a questão das normas de biossegurança e como é que foi aprovada e qual foi a estratégia que foi proposta e seguida e que a CPN Bio, essa comissão de biossegurança, aprovou. Qual foi a estratégia? Foi, olha, a gente vai fazer isso e vai liberar. Um, a gente vai liberar só uma margem. O processo de seleção do mosquito macho e fêmea, ele não é 100%. Ele é, sei lá, 98, 99, ele é uma margem boa, mas tem uma margem de erro razoável. Razoável por quê? Porque você liberava tipo 400, 500 mil mosquitos por dia, todo dia. Então, é muito mosquito. Então, você libera só, mas em princípio, a grande maioria disso, mas... A segunda coisa que eles fizeram foi escolher lugares onde você tiver um comportamento como uma ilha. Uma das soluções para isso é uma ilha, ilha mesmo, no meio do mar. Uma outra solução é uma ilha para o organismo que você está trabalhando, mosquito. E, se você olhar, a jacobina, ela é cercada de uma área muito seca em torno. Então, fora da cidade onde o homem cria reservas de água, esse mosquito, o Aedes, ele é um mosquito doméstico porque a gente acumula água em casa. Toda a civilização humana guarda água limpa. E ele é um mosquito que consegue crescer em água limpa, ao contrário de outros. Então, ele vive ali. Mas, se ele sai dessa cidade, e o Aedes é um mosquito meio preguiçoso, ele anda poucas centenas de metros no entorno de um lugar onde ele nasce de cada geração. Então, se ele está ali e tem muitos quilômetros de uma área inóspita para ele, ele não sai dali. Então, se alguma coisa desse errado, seria, em tese, factível eliminar toda a população de mosquitos daquela cidade com um esforço muito grande. Mas seria. E a outra coisa que eles fizeram para isso foi a seguinte. Tinham a seguinte opção. Ah, que mosquito a gente vai liberar? Porque ele vai ser diferente nesse um gene, na verdade, dois genes que o transgênico tem. Mas os outros, sei lá, 16, 17 mil genes do mosquito são os mesmos genes, mas com variações. Porque cada população é uma população. Assim como nós não somos iguais aos esquimós ou aos alborígenes australianos, somos todos seres humanos, nós temos os mesmos genes, mas são variações desses genes, que diferenciam um pouquinho cada um do outro. As variações são menores em algumas coisas. Então, será que o mosquito que tem na Bahia podia usar o mesmo mosquito da Bahia e aí enfiar o mosquito de Jacobina num mosquito de Jacobina? E aí não estou mudando nada no entorno. Mas eles optaram por uma estratégia diferente. Eles enfiaram numa população que era um híbrido de um mosquito, acho que era um cubano e um mexicano, não tenho certeza. É, um cubano e um mexicano. E os dois eram uma linhagem, eram linhagens muito sensíveis a inseticidas. Ao contrário do mosquito de Jacobina, que estava muito difícil de controlar e a incidência de dengue é muito alta, porque você joga a inseticida e ele come aquilo de canudinho. Ele é uma população muito resistente. Então, eles estavam jogando um mosquito que, ao mesmo tempo que ia morrer, e eles sabiam que essa inseticidade não era absoluta. também davam, sei lá, 2, 3% de mosquitos que não eram estéreos. Ou seja, ele era 97% estéreo, mas 3% não. Uma coisa mais ou menos nessa ordem. Não? É. Então, esses 3% seriam elimináveis pelo uso de inseticida que a Secretaria de Saúde lá deveria ter continuado jogando o tempo todo. Então, isso iria aumentar a probabilidade do mosquito morrer. E aí, os genes da população que estava sendo liberada não iriam ou iriam minimamente ser transferidos para lá. O que o trabalho mostrou? E o trabalho é um trabalho que, tecnicamente, é bem feito. O problema está na forma como ele discute o próprio dado dele. Isso é muito comum em ciência. Os dados são apresentados, às vezes, de uma forma, às vezes, o experimento está ali, mas a interpretação não é linear, não é uma só. e é exatamente esse o caso. Isso acontece a toda hora em ciência, só não acontece sempre com assuntos que são sensíveis como esse. E acho que essa é a diferença. Então, o que aconteceu? O que é o novo do artigo é que, olha, enquanto estava liberando, o artigo acompanha durante 30 semanas. durante 27 semanas, eles estavam liberando mosquitos transgênicos. Nesse período, eles viram que haviam mosquitos da população normal, híbridos, ou seja, que estavam em uma frequência em alguns lugares maior do que a esperada. Então, estaria vazando a expressão que eles usaram, genes dos transgênicos para a população numa taxa maior. Ou seja, os mosquitos transgênicos estavam inseminando a população de Jacobina e essas fêmeas estavam deixando para o aliviado. É isso? Só traduzir para o mosquito. Parênteses. O mosquito, quando eu falei que tem dois genes, ele tinha um gene que era responsável por ele morrer e um outro gene que faz uma proteína verde fluorescente, que é uma proteína de água marinha, que você bota e ele ilumina e o cara fica verde numa luz fluorescente. E aí você vê se ele tem o transgênio ou não. E já tinham visto que o transgênio mesmo sumia da população. Então, o que acontece é que quem tem o transgênio acaba morrendo. Ele some da população em três, quatro, cinco semanas, alguma coisa assim. depois que para de liberar. O transgênio. Mas os genes normais que vêm junto com aquela população, que são variantes daquela, originárias daquela população mexicana, cubana, que estavam ali, que estão entre os outros 16, 17 mil genes que não são transgênios, que não eram geneticamente modificados, é como se você viesse com uma variante, com um mosquito de São Paulo que pulou para a Jacobina. só que nesse caso é do México. Esses genes estavam vazando um pouco mais. Só que, de um modo geral, o que aconteceu? Quando eles pararam de liberar em 27 semanas e acompanharam até 27 meses, perdão, semana não, mês, e acompanharam por mais de três meses, ao longo dos três meses finais, isso está dentro do artigo, a frequência dos genes das populações que foram inoculadas ali dentro, que foram liberadas, diminuiu drasticamente para níveis que eram muito próximos de zero, mostrando que a estratégia de botar como com populações suscetíveis num certo sentido deu certo. Então, embora tenha acontecido uma coisa que não foi esperada, que era os genes vazarem mais, eles vazavam junto com genes de suscetibilidade à inseticida, provavelmente. isso não se tem certeza, mas junto com alguma coisa que fez com que eles sumissem da natureza depois que parava de liberar. Ou seja, aqueles genes estranhos, aqueles variantes estranhos, se chama de alelos, aqueles alelos estranhos que não estavam, não eram normalmente encontrados na população de Jacobina, eles também não ficaram permanentes se conseguem ver, pelo menos não numa escala grande, embora tenham entrado durante o processo de liberação mais do que o sucesso. Então, se mediu isso, se mediu a capacidade de transmissão de dengue por esses mosquitos e eles não transmitiam mais, enfim, a experiência, como experiência de controle, ela razoavelmente deu certo, ela respondeu as perguntas, ela botou, ela teve esse ponto que mostrou uma fragilidade porque mostrou que havia um vazamento maior, o que não era bom, mas isso, em princípio, não parece ter resultado em nada que fosse, pudesse ser considerado uma ameaça. E isso todo mundo concorda, inclusive o Paulo afirmou isso com todas essas letras exatamente com essa que eu acabei de falar na página da universidade dele lá, de Yale, nos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista falando isso. Então, ele concorda que não teve em princípio uma ameaça. O que ele levanta na discussão é se acontecesse, podia ser, quem sabe, são situações hipotéticas. Como situação hipotética, a gente pode conversar e dizer, é, é verdade, a gente estava trabalhando com uma ideia de que o vazamento ia ser só de 2% a 4% e ele se mostrou mais alto em algumas horas. Um dos dispositivos adicionais de biossegurança que tinham sido incluídos para essa finalidade, que era a suscetibilidade à inseticida, se mostrou efetivo e funcionou. Então, ok, mas para mais coisas e para coisas futuras tem que trabalhar com isso e tentar desenvolver. Não tem tecnologia que nasça pronta. Entendeu? Então, você realmente tem que resolver os problemas, etc. e tem que pensar. E, nesse caso, tem que pensar mecanismos redundantes de biossegurança. E isso é uma parte grande do que se discute hoje. Em julho, eu fui num congresso de biologia molecular de mosquitos na Grécia. De cinco dias, o primeiro dia foi inteiro sobre transgênico, todo dedicado a isso, a mecanismos de espalhar mosquito transgênico, etc. e uma parte grande das apresentações era e se alguma coisa der errado? Que dispositivos de biossegurança? Como é que eu faço para desligar o mosquito que eu coloco na natureza? Como é que eu boto para... As pessoas trabalham com a ideia de que pode ter um problema. Pode. Então, como é que você cria um mecanismo de controle para se sair isso? Como é que você faz os experimentos de forma com um nível de segurança o mais redundante possível? é uma preocupação. Ou seja, o que eu quero dizer não foi uma atitude responsável de ninguém aprovar a liberação e aprovar esse teste e isso que foi um experimento numa escala real que está ali e que deu pontos que foram bem-sucedidos e pontos que não. Como é o que acontece? E aí você tem que melhorar para uma outra vez, tem que corrigir. Mas que nada muito grave, em princípio, nada grave, em princípio, aconteceu até onde a gente consegue enxergar. Ao contrário do que estou aparecendo. Ah, liberou um supermosquito. Não, não liberou. Não tem nenhuma evidência de que tenha sido liberado um supermosquito. Essa coisa da segurança, eu acho que isso aplica em qualquer coisa. O Pedro está falando, eu estou lembrando aqui da questão do DDT. O DDT foi banido do Brasil, foi banido da África, porque ele provoca um monte de coisa e tal. Na prática, na prática, montou-se na época um comitê da Organização Mundial de Saúde e levantaram toda a bibliografia e não conseguiram provar de verdade que o DDT fazia tão mal quanto se falava. O DDT era um inseticida, não é, Denise? Só para lembrar que... Isso, isso, isso. O DDT era um inseticida. Não, eu estou falando que essa questão de como é que a gente faz se der errado, acho que na prática é tudo uma questão de custo-benefício, né? Porque, assim, há pouco tempo atrás, não tão pouco assim, a coisa de uns 10 anos atrás, existia um movimento de pesquisadores advogando a volta do uso do DDT na África. O DDT faz mal? Faz mal. Mas, 400 mil mortos por maláquia também é muito... Foi liberado? Pois é. Então, a questão é essa coisa, assim, qual é o custo e qual é o benefício de cada estratégia, né? Então, assim, bom, depois que a gente conversar, eu acho que eu queria contar um pouquinho da coisa da Wolbachia também, que não é um mosquito transgênico, mas que tem a mesma, a mesma, o mesmo conceito, né? de substituir ou sobrevivir a população, mas... Vamos falar com a Wolbachia daqui a pouquinho, Denise, só para ficar ainda nos riscos, assim, vocês estão contando, né? E esses riscos sobre a segurança, né? De se soltar mosquitos geneticamente modificados, esses riscos estão mafiados? O que que se sabe sobre esses riscos? Eu acho que uma das coisas que sempre se pensa em termos de insetos geneticamente modificados é a relação deles com os outros insetos que estão naquele local, né? Então, você tenta desenhar estratégias que minimizem o que quer que esse transgênico ao ser liberado possa ter de problema ao cruzar com outros insetos que estão ali. E aí, você tem formas de fazer isso porque modificando também genomas, você tem formas de reverter, né? Se pensa em formas de reverter, por exemplo, um transgênio. Isso também é possível hoje em dia. Então, digamos, você pensa em todas as formas, como o Pedro colocou, que possam dar errado, né? Então, na verdade, quando você lança um projeto para gerar um transgênico, você já coloca nesse projeto que busca o financiamento, você já coloca todos os riscos possíveis que você acha que podem ter e como que você vai lidar com isso. Isso passa por um grupo de revisores que vão olhar isso aqui, isso no exterior, vão olhar para aquilo, vão dizer, não, tá, isso está interessante, você está pensando em tudo, quem sabe você pensa mais nisso aqui, porque eles podem sugerir, né, de você testar outras coisas, outros tipos de risco, se pode pensar, e você testa isso tudo dentro do laboratório primeiro. agora, isso é uma forma de controle, né, que é já na base, já no começo, o que eu posso imaginar como problema aqui. Outra, é de você pensar em formas de reverter coisas que você fez, então, você pode utilizar um transgênico para corrigir um outro transgênico que está, isso também é uma possibilidade, né, utilizando técnicas similares. Então, tem vários momentos em que esse controle pode ser feito, em que se desenha estratégias para poder fazer esse controle, seja no começo, seja depois que ele já foi, que o animal foi liberado, potencialmente liberado, e, é claro, o monitoramento sempre do que está acontecendo é importante. então, no caso dos mosquitos que foram liberados em Jacobina e o trabalho que está sendo discutido aqui hoje, o monitoramento foi exatamente para ver, bom, quais são os genes que ele cruzou, cruzou mais do que se esperava, um pouco, o que que foi, o que que se percebe, quais são os genes que estão presentes na população que agora está em Jacobina que tem genes que são da linhagem mexicana ou cubana, né, então, foi isso que foi olhado, o que que está sendo, quem é essa população que agora está ali, isso é um problema, o transgênio foi transferido, são só genes que são parte daquela população e que, na verdade, são variantes, como o cor do cabelo, né, na gente, e que não tem, a princípio, nenhum problema de você ter essa mistura, né, então, acho que é isso. Se vocês não quiserem complementar, gente, não sei se pode ser um momento interessante para a Denise falar da Wobáquia, né, que é uma outra técnica também, né, Denise, que os pesquisadores, enfim, investigam e que é utilizada para disseminar de alguma forma mosquitos estéreis, né, que não cruzam com fêmeas, você pode contar um pouquinho mais sobre essa técnica? transgênica? Não, eu posso, sim, mas, assim, eu acho que tem uma, é muito parecido conceitualmente com as propostas dos transgênicos, só que acaba não gerando tanta polêmica porque não é um transgênico, né, eu acho que tem uma certa paranoia das pessoas, né, com a palavra transgênico, né, então, assim, a Wobáquia, ela é uma outra estratégia que também está sendo usada no Brasil, a Wobáquia é uma bactéria, né, que ela é transmitida para os, da mãe e para os filhos, né, 40, 50% das espécies de insetos no mundo tem normalmente essa bactéria, é, o Aedes aegypti não tem, ela foi inserida por microinjeção, né, numa, numa linhagem de Aedes aegypti e, e ela está sendo testada aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, Vietnã, Tailândia e tal. Qual é a vantagem da Wobáquia? Ela vai, ela tem, ela tem dois componentes, né, é, primeiro que, é, a fêmea, é, a fêmea que está infectada na Wobáquia, ela se infecta muito mal com dengue ou com zika ou com chico-gurro, então, ela é uma má, ela transmite mal às outras doenças, então, é uma vantagem de você substituir a população que está ali no campo, né, na cidade, por uma população que tem Wobáquia, é, é, resgata aquela estratégia original do transgênico que é substituir a população, mas como é que você faz isso, né, na verdade, você tem, você tem dois componentes a Wobáquia, é, a, o má, se a fêmea tem Wobáquia, ela vai transmitir a Wobáquia para todos os filhos, independente do macho que vai inseminar essa fêmea, tá bom? E, se a fêmea não tem Wobáquia, ela só vai, é, ela só vai ter, ela só vai transmitir, é, ter prole, né, se ela, ter prole fértil, se ela for copulada, se ela for inseminada por um macho que também não tenha Wobáquia, tá, então, na verdade, a, o bicho com a Wobáquia, ele tem, é, a estratégia da Wobáquia, ela tem dois componentes, um, de substituir a população do campo por uma população com Wobáquia, e outro, de diminuir a população do campo, porque aquela fêmea que está no campo, se ela for inseminada por um macho com a Wobáquia, ela não vai ter prole fértil, você diminui a população. E a outra é que, se a fêmea do campo, é, se a fêmea com a Wobáquia estiver lá, ela vai gerar prole com a Wobáquia, independente de quem ela tenha. Então, assim, funciona, né, mas, de novo, a gente cai na questão da comunicação. A primeira vez que isso foi testado aqui no, no Rio de Janeiro, foi em Tubiacanga, né, é, foi todo um trabalho de engajamento comunitário, acho que isso é bem, é, é, elucidativo, né, foi um trabalho enorme que foi feito com as pessoas e, e o que eles viram é que eles jogavam, a ideia é que, diferente do estéreo, essa estratégia é uma estratégia teoricamente sustentável. Você vai parar, em algum momento, você vai parar de jogar o bicho com a Wobáquia e ela vai continuar se proliferando, tá, é, porque ela vai sempre gerar a prole com Wobáquia. Acontece que, é, quando eles pararam de, de colocar, a, os bichos com Wobáquia desapareceram. E, um dia, eles estavam conversando lá, os entomologistas, o que que tá acontecendo, né, e aí, quando tomou café da manhã lá numa, numa mercearia, mercearia que tinha lá, e eles disseram que, é, aí o dono da mercearia chegou e falou, nossa, maravilha, vocês nunca podem sair daqui, porque eu tô vendendo uma quantidade de inseticidas enorme, né, então, assim, que eles, em vez de tá, diminuindo, porque, você chega lá e tá colocando bicho, inseto lá, mosquito lá, toda, toda, toda semana, né, e a população diz, não, eu entendo que esse inseto é do bem, mas ele, ele só diz, esse inseto é do bem, aí você vira as costas, qual é a credibilidade que aquelas pessoas têm, é, 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 a credibilidade que aquelas pessoas têm, é, realmente, a população que tá, é, esquecida, pelo tempo, o tempo, eu vou jogar, vou jogar inseto aqui, é, e esse diálogo com a população, Denise, costuma fazer parte dos protocolos de ação dos cientistas, quer dizer, é importante dialogar com a comunidade também? Costuma ser uma parte muito importante dos projetos, mas eu acho que isso também é uma coisa que a gente tá aprendendo a fazer, né, aprendendo a, a lidar com o que a gente chama de mundo real, até interessante, se a gente fizer uma busca agora no YouTube, por exemplo, sobre insetos transgênicos, tem muitos vídeos, assim, como, que relacionam o Zika vírus, a dengue, aos mosquitos transgênicos, como se fosse, na verdade, como se os mosquitos transgênicos fossem uma ferramenta pra disseminar a doença com o objetivo de reduzir a população mundial, isso existe agora no YouTube, é possível encontrar, quer dizer, esse nível de desinformação, né, ou então, assim, por exemplo, vídeos dizendo que o Brasil serviu de cobaia mundial, enfim, nesse contexto, e é uma pergunta pra todos vocês, né, nesse contexto de desinformação, de plataformas em que qualquer um coloca conteúdo, né, como é que é isso, como que os cientistas podem lidar pra evitar que os seus, que as suas produções científicas sejam distorcidas, sejam mal compreendidas, o que que os cientistas podem fazer? Acho que a gente tem que se comunicar mais, na verdade, que é uma coisa que a gente tem feito pouco, mas a gente tá se esforçando, porque, na verdade, o cientista não tem esse treinamento, né, precisa da ajuda de pessoas que entendem de comunicação, como você, e canais pra fazer isso, né, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que esclarecer é que alguns termos são muito importantes, né, alguns termos são carregados de muito medo, então um deles é o transgênico, do qual a gente já falou, outro é o mutante, a gente fez uma revista em quadrinhos pra tentar abordar a questão do mutante, por exemplo, que apesar dos X-Men, que eu, por sinal, gosto até, mas aquilo não é mutantes não são superpoderosos, a maior parte dos mutantes e pra qualquer ser vivo, a maior parte dos mutantes, na verdade, carrega uma desvantagem muito grande, são poucos aqueles que permitem uma característica, que trazem uma característica que é vantajosa num determinado meio, e mesmo quando ele traz uma característica vantajosa em relação a outros, é naquivinha, pequeno nicho, naquele pequeno local, naquele momento, é uma coisa que é pequena e que vai demorar muito pra se estabelecer como aquele mutante agora vai ser o animal que vai permanecer naquele local, que vai ser o mais forte, alguma coisa assim. Então, esses dois termos, eles são carregados desse medo, porque eu acho que a gente não comunicou bem o que que é o mutante, o que que é o transgênico, né? Então, é preciso esclarecer bastante a população que o que que eles são. E no caso do transgênico que a gente tá falando aqui, tudo depende do que que você tá colocando ali, né? Quem é esse transgênico? Ele é alguma coisa como uma proteína que floresce que não faz mal nenhum, né? Como o Pedro colocou, a proteína GFP, né? que é só um marcador, então, é um transgênico, mas ele não causa absolutamente nada, sequer pro animal, que vai florescer lá no escuro. Eu acho que até o pessoal viu na internet, não fizeram um camundongo que era GFP, que ele brilhava em verde, tinha fotos em tudo quanto é lugar, é a mesma coisa, né? Ele não carrega nada. Então, o que que a gente tá colocando? O que que os cientistas estão colocando como transgênico? É uma coisa que busca um benefício e não uma coisa que tá buscando gerar um super forte invasor, né? Que vai acabar com tudo. Não é isso que a ciência tá buscando. Existem mecanismos de controle que não dificultam esse tipo de coisa, né? Então, não temos, não vamos ter animais super fortes, por mais que se façam filmes sobre isso, né? Que esses filmes, na verdade, eles se utilizam do nosso medo, né? O medo do desconhecido, eu acho que é por aí. Todos nós, humanos, temos medo do desconhecido. E hoje em dia, com todas as tecnologias, e a gente não precisa se restringir à biologia, com todas as tecnologias que estão aí, na verdade, a gente sabe muito pouco sobre como elas funcionam. E isso dá um desconforto, até um certo medo, porque você não tem entendimento de até onde aquilo ali pode chegar. Então, cabe a nós cientistas esclarecer da melhor forma possível qual é o alcance daquilo ali, quais são os perigos, qual é o mecanismo de controle. Agora, sempre, sempre, é necessário falar com a população pra saber delas, se elas também permitem, né? Se a população permite com que se busquem essas novas tecnologias, se utilizem essas novas tecnologias, isso não pode ser feito à revelia da população. É, mas eu acho que é assim, é... Não, e tem que escutar, né? Tem que... Não é só uma questão de comunicar quem tem também a verdade ou todas as coisas aí, ó, vamos lá, né? Você tem que também escutar o que as pessoas querem, o que elas não querem, os receios dela, tem que ser claro com relação a qual o tamanho do risco, qual o tamanho do problema, o que está sendo feito, né? É, e quais são os custos dos cenários A, B ou C, porque todas as coisas sempre têm riscos e formas de tentar atenuar, né? Qualquer solução que você fizer, carro é uma tecnologia legal, mas produz atmosfera, né? Então, como é que a gente faz? Acaba com todos os carros? É uma boa solução? Né? É uma escolha que a população provavelmente não vai topar. Eu prefiro andar de ônibus, mas, eventualmente, eu joguei fora minha carreira de motorista, entendeu? Então, tem soluções aqui e ali que você bota, né? É, 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 tecnologia tem isso, ela tem custos, riscos, formas de atenuar riscos e essa não é diferente de todas as outras, não, tem o mesmo tipo de dinâmica e a gente tem que fazer, é fazer a população entender isso, tomar consciência e tomar suas opções em cada caso. Quer ter um celular? Ok. Um celular é um celular que invade o seu cotidiano, a sua intimidade, etc. Né? É uma opção ter ou não ter. Né? Há várias, há várias opções em todas as coisas para isso, não? Fala, Denise. É, não, fazer a população entender e eu acho que, o que você falou antes é muito importante também, ouvir a população também, né? Por exemplo, só vou contar um exemplo rapidinho. Há alguns anos atrás a gente foi fazer um trabalho em campo para testar incendicidas diferentes, né? Em áreas grandes com a população com os agentes de controle de endemias, né? Quando a gente voltou lá um ano depois, que o outro teste tinha acabado, não tinha mais infestação simplesmente porque os agentes ficaram tão empolgados com a presença de pesquisadores lá que acharam soluções muito simples, né? mas eles criaram telas para proteger as caixas d'água no Nordeste, né? E os recipientes onde eles guardavam água e aí eles diminuíam a infestação para burro e não precisou de nada. Então, assim, às vezes é só você ouvir, dar o direito à fala que você vai ter outras soluções acontecendo, é isso? Exatamente. Eu acho que o papel é dar informação e discutir com as pessoas o que pode ser feito ou não. Claro, a gente tem a nossa opinião, né? Mas dar informação é o que é o essencial e aí as pessoas escolhem. Não? muito bom, gente. E a gente está chegando mesmo aqui a mais ou menos quase uma hora de conversa, né? Então, acho que é uma roda muito interessante, aprendi muito com vocês, obrigada. E queria convidar só assim, cada um dar uma última mensagem, o que vocês acham importante, né? Ficar um pouco dessa roda de conversa sobre mosquitos transgênicos e pesquisa científica, né? Sobre mosquitos transgênicos. É, bom, tá aberto, né? É, eu acho que assim, como eu falei, é uma tecnologia como qualquer outra, é. Aí, vou dizer, mas tem uma diferençazinha em algumas horas que é que ela é bem diferente no seu desenho, né? Ela é nova, assim como o celular foi uma tecnologia diferente de todas as outras formas de comunicação interpessoal que a gente teve e tá mudando muito no comportamento humano. Essa, ela tem o potencial de ser impactante em várias formas. E eu, particularmente, gosto muito da ideia da forma que a gente tem menos segurança hoje, quer dizer, que se tem mais dúvidas, que é como fazer, como acontece, quais as consequências, que é de substituição da população. Por quê? Porque eu acho que se você substitui, isso é sustentável, como é a da vulvaquia. Se a da vulvaquia der certo, ela é um mecanismo que pode, não vou dizer eliminar a transmissão da doença, mas ela pode reduzir bastante, significativamente, a transmissão da doença de uma forma sustentável, pelo menos durante um tempo, até que o vírus dê uma volta por cima, porque o vírus também é vivo e pode evoluir para uma forma que consiga passar a perna na vulvaquia. Mas essas formas sustentáveis, elas são muito interessantes por causa do custo, porque elas provocam um impacto muito grande, provocariam um impacto grande na diminuição da doença, portanto, na diminuição de gente que deixa de morrer, de gente que deixa de sofrer, no impacto econômico que isso causa, no recurso que isso tira para o atendimento de outras doenças. Quando você tem uma epidemia de dengue, qualquer outro problema que as pessoas têm, as pessoas morrem de infarto na porta do hospital, entendeu? Elas deixam de ser atendidas para várias coisas, porque vai aquela montanha de gente ocupando todos os leitos, todo o trabalho, o tempo, o sistema de saúde, os recursos. Então, é um troço importante de tentar encontrar soluções que diminuam. Como a 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 diminuir o impacto dessas doenças para o ser humano. Eu queria aproveitar e complementar um pouquinho o que o Pedro falou, né, que eu concordo que a utilização de uma estratégia de substituição da população, né, a população que carrega o agente infeccioso que seria imune, por exemplo, ela é muito mais interessante por ser sustentável, mas também tem uma outra questão, que é uma questão da ecologia, de você não estar decrescendo uma espécie que está ali bem adaptada ao ambiente, com os animais que a utilizam de diferentes formas, e simplesmente retirar o agente infeccioso, que esse é o grande problema na vida, mantendo o inseto dentro do seu nicho ecológico. Mas uma outra coisa que eu queria também trazer, como uma mensagem final aqui, é de que é importante que a gente aborde essas tecnologias aqui no Brasil, é muito importante que a gente saiba como utilizá-las aqui no Brasil, não simplesmente porque elas vêm sendo utilizadas no exterior, a gente não pode ficar para trás, não simplesmente por isso, mas porque nós temos nossos problemas aqui no Brasil, o problema da Zika foi enorme aqui, quem vai investir numa política, quem vai investir numa tecnologia, quem vai colocar dinheiro nessa tecnologia, que não aqueles que estão sofrendo as consequências. Então, para a gente poder fazer isso, é importante que nós saibamos como utilizar essas tecnologias para o bem do nosso próprio país, da nossa própria população. Então, nossos cientistas, eles precisam entender como fazer isso, como explorar as diferentes possibilidades de utilização dessas tecnologias, e sempre, é claro, conversando com a população do nosso país, para que a gente possa ter o retorno de como que eles veem a utilização dessas tecnologias. Legal, com investimento público também, né, Helena? Com certeza, é necessário. Eu acho fundamental o que a Helena falou, porque, assim, enquanto, se a gente não se apropriar, a gente como população, a gente como pesquisadora, a gente como brasileiro, se a gente não se apropriar dessas tecnologias, elas vão entrar de uma maneira ou de outra, né? E aí, é uma maneira também de a gente deixar que isso vire uma oportunidade de negócio para empresas privadas, ou pessoas que não estão interessadas na melhoria, mas estão interessadas em seu próprio bolso, né? Eu acho que é um pouco por aí. E uma coisa só que eu queria deixar de mensagem final é para a gente não esquecer que o que é saúde, né? Saúde não é ausência de doença, né? A gente aqui está só colaborando para evitar isso um pouco, mas, assim, saúde não é como o Carta de Otaua, né, de 1916. Saúde não é um fim, saúde é um recurso, né? Então, acho que isso a gente tem que deixar claro, porque não implica só em novas tecnologias, mas numa coisa mais geral de cidadania mesmo, né? Então, no momento que a gente está colaborando para o entendimento maior do que é um transgênico, do que é um mutante, das formas que a gente tem para combater as doenças ou para melhorar a qualidade de vida, eu acho que a gente está colaborando para a saúde no sentido mais amplo, né? É isso. Legal, então, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também a todos que assistiram a gente. Se gostaram do vídeo, compartilhem, dividem com outras pessoas. E até a próxima. Obrigada. E aí E aí E aí E aí